Olha essa notícia interessante aqui, um Bitcoin, um touro, né? Acabou o urso. Acabou o urso, galera. Você parar pra pensar, acabou o urso. Mas por que esse mercado parece que mais caiu do que subiu? Porque justamente é briga. Consequências de 2022 no qual precisava ser superado. Bitcoin atravessando 32 mostrou que superou. Agora vai trabalhar acima disso aí. Bom, superou o que? Superou os escândalos. Superou as dificuldades. Sabe por que escândalo? Porque escândalo demonstra, nos mostra, que vai quebrar pra algum lugar. Rolou um escândalo, quebrou, né? Isso daí demanda tempo, tá? Não é tão de imediato assim, não. E depois as consequências. As consequências de um escândalo. É pessoas querendo nerfar tudo por causa de um escândalo. É pessoas querendo tornar o negócio sujo por causa de um escândalo. Exemplo FTX. Fez o escândalo que fez, até o Terra que veio antes fez o escândalo. Vão usar desse escândalo pra poder culpar o mercado como um todo e tentar parar o mercado como um todo. Tem um grupo lá de meia boca que usa o mercado pra fazer as lavagens de dinheiro, as ilegalidades. Tem. É lógico. Vão tentar pegar isso daí e querer culpar o mercado todo, travar o mercado todo. Então, todos esses escândalos complica a situação como um todo, né? Aí, no meio disso, vem proposta. Os meios regulatórios que vai assustando plataformas de negociação, porque não tem nada melhor, né? Não tem como você tirar a moeda, né? Não tem como você controlar 100% a internet, proibir a moeda digital. Mas tem como você cair em cima de quem oferece essas moedas. Esses escândalos todos estão sendo superados, tá? O Bitcoin passou, passou reto, passou com tudo. Sinal de empresas, de investidores, de gente poderosa comprando Bitcoin. E pra onde que o Bitcoin vai? A quantidade de contratos abertos de futuro ultrapassou 100 mil Bitcoins aí pela primeira vez. Mostrando força, muita gente comprando Bitcoin aí, entrando no Bitcoin com força. E muita gente vai comprar mais aí. Empresas aguardam momentos pra realizar uma compra inteligente. Outros são espertos. Compra lá no fundão mesmo. Esse é o resultado. Pra onde que o Bitcoin vai? 2024? 2024? Esse ano eu chutei, né? Eu falei que deve fechar nos 40. Mas será que vai fechar nos 40? Porque tá cheio de topo por ali no meio. Então teria que ter uma força interessante. Já estamos no mês 10. É possível que feche no 40 sim. Mas é possível que o Bitcoin entre em correção daqui a pouco também. E torne as coisas mais difíceis. Bom, no próximo ano, talvez o Bitcoin bate lá nos 50, 60 mesmo, né? Aí no 2025 o Bitcoin trabalha e acima. A gente espera um 2025 de máxima. Pra 2026 fazer um retorno polêmico, né? Porque no retorno de 2026 muita gente vai quebrar também. Tenha certeza disso. Bom, um 2025 acima de 69 mil dólares. É o que se espera. Vamos ficar de olho. Estão cogitando um Bitcoin batendo 100 mil dólares. Será que o Bitcoin vai bater lá?